Música CLM Brasil.com.br Todos os dias, diretamente na sua mão CLM News informa Incêndios no Havaí profetizados por Isaías como incêndios em costas distantes O Havaí ainda está sofrendo com os incêndios florestais que eclodiram no início deste mês Matando pelo menos 115 pessoas em La Rayana, na ilha de Maui Mais de 17 mil acres foram queimados e mais de 2.200 edifícios destruídos Com danos totalizando quase 6 bilhões de dólares Ainda há pelo menos 388 pessoas dadas como desaparecidas Naquele que foi listado como o incêndio florestal mais mortal nos Estados Unidos E mais de um século As autoridades dizem que o incêndio começou quando ventos fortes derrubaram postes de energia Espalhando fios eletrificados na grama seca abaixo Uma seca na região proporcionou muitos gravetos E o fogo se espalhou rapidamente Devido aos fortes ventos de até 65 quilômetros Gerados pelo furacão Dora Que passou 500 milhas ao sul de Maui Muitas estradas foram fechadas pela polícia Devido a incêndios e linhas de energia derrubadas Em algumas áreas, os residentes foram orientados a se abrigar no local Outros fugiram para o oceano com sucesso misto Mais tarde, os sobreviventes se lembraram de terem ficado presos em um engarrafamento E perceberam que precisavam entrar na água rapidamente Quando os carros ao seu redor pegaram fogo ou explodiram O desastre lembra um incêndio florestal de 2018 em Paradise, Califórnia Onde 84 pessoas perderam a vida em incêndios florestais devastadores Na sequência, a Pacific Gas Electric se declarou culpada De uma acusação criminal de iniciar um incêndio ilegalmente E pagou uma multa de 3,5 milhões de dólares No que muitos consideraram uma sentença lamentável Desastres naturais de proporções épicas São certamente descritos na Bíblia Os incêndios florestais no Havaí não são uma exceção Como sugerido pelo profeta Isaías O Senhor dos Exércitos virá com trovões e terremoto E estrondoso ruído Com tempestade e furacão E chamas de um fogo devorador Também Isaías 29,6 Ele faz dos ventos seus mensageiros Das chamas ardentes seus servos Salmos 104 Iranean Yaakov, um bloqueiro bíblico judeu Observa que a gematria, numerologia hebraica Deste versículo é 2.403 Ele observou que isso é precisamente igual a frase em hebraico O incêndio em La Hayana, em Maui, no Havaí Nos Estados Unidos, no dia 21 do mês de Manahem No ano 5.763 Da mesma forma, a Califórnia recebeu um golpe triplo Na semana passada Quando a tempestade tropical Hillary Desencadeou chuvas torrenciais E inundações no sul da Califórnia E um terremoto de magnitude de 5.1 Também atingiu perto de Ojai Tudo durante o que tem sido historicamente Temporada de incêndios forestais do estado O sul da Califórnia Sofreu inundações repentinas Deslizamento de terra Tempestades, ventos fortes E cortes de energia A internet apelidou o evento de furacão Ieranem, Yaakov, também observou Que esta terrível série de acontecimentos Foi descrita em outro versículo Que parece dar a ordem dos acontecimentos Tempestades e depois o fogo Embora haja consenso De que este versículo se refere A queda de Assur Ele será lembrado pelo Senhor dos Exércitos Com rugidos e tremores e barulho Ensurdecedor Tempestades e tempestade E chamas de fogo consumidor Isaías 29.6 Outra conexão bíblica interessante Foi feita por Joel Clank Professor sênior da Arqueologia e Patrimônio Cultural Do Centro de Estudos Samaonos Da Universidade Nacional de Samoa Em seu livro Os Estados Unidos na Profecia Bíblica Em seu livro Clank Relaciona a referência bíblica As terras costeiras Embora isso se refira claramente A costa do Mediterrâneo de Israel Clank observa que também É usado para se referir A outras regiões costeiras Como Tarsis e Sabá Salmos 72.10 Isaías 66.19 Isaías 11.11 Observa a Síria Egito Patros Etiópia Elã Sinar Hamat E as regiões costeiras O capítulo 25 de Jeremias Menciona uma lista de nações Que estão envolvidas numa guerra global E inclui as regiões costeiras Clank então anota Um versículo em Isaías Porei um sinal entre eles E enviarei deles Sobreviventes às nações A Tarsis Pú e Lúdi Que puxam o arco A Tubal Javan E as costas distantes Que nunca ouviram Minha fama Nem viram a minha glória Eles declararão a minha glória Entre estas nações Isaías 66.19 Clank também sugere Que descrever estas zonas costeiras Como distantes Implica Que estão mais longe De Israel Do que qualquer local Mencionado anteriormente Medita A partir de Israel A longitude Que corresponde Ao outro lado do globo Longe de Israel Entende-se através do Alasca Escreveu Clank Além disso Tomar a longitude E a latitude No outro lado do globo Longe de Israel Termina num ponto Entre o Alasca E o Havaí E a costa ocidental Dos Estados Unidos Para reafirmar As terras costeiras Proféticas Nos confins da terra Representam Uma área Que atravessa Entre os Estados Unidos Esta longitude Não atinge Nenhum outro país Além dos Estados Unidos Da América Observou Clank Ele acrescenta Que em Isaías 24.16 41.5 E 42.10 Estas terras costeiras São descritas Como estando Nas asas da terra Ou confins Da terra Yarnen Yacov Também descreveu Os desastres No Havaí E na Califórnia Como estando Nas asas da terra Yellow Nkiv Nos territórios Do noroeste Do Canadá É provavelmente A cidade De tamanho decente Mas ao norte Do Canadá Acrescentou A cidade inteira Está sendo evacuada Neste momento Devido Um grande incêndio Este também Pode ser considerado Um canto da terra Devido a sua localização No extremo norte Além disso Nas ilhas canárias A ilha de Tenerife Tem um incêndio Descontrolado Milhares estão sendo Evacuados Este momento Este também Pode ser considerado Um canto da terra Pois fica perto Da parte Mais ocidental Do hemisfério oriental Na verdade O livro de Jó Contém uma referência A Deus Concentrando a sua ira Nos confins da terra Antes da redenção Final Para que Apodere-se Dois cantos da terra E afaste dele Os ímpios Jó 38 13 O rabino Josef Berger Enfatizou Que parte do processo De retorno Dos judeus A terra de Israel É um despertar Global Este Não é um julgamento Entre os indivíduos Que estão sofrendo Que estão sofrendo Enfatizou o rabino Berger Isso faz parte De um despertar Global Corona Foi uma praga Global Que se espalhou Por todos os cantos Da terra Atingindo a todos Deus está clamando Antes do aniversário Do mundo Em Rosh Hashanah Que é a hora De todos Reconhecerem Sua presença No mundo Grandes e pequenos Justos Justos e maus Desde os cantos Mais distantes Todas as nações Como uma só Shemais Rar E você Caro leitor e ouvinte Será que estamos realmente No fim dos dias? Será que todos os rabinos Hebraicos Judeus Estão corretos Em suas profecias? Deixe os seus comentários Abaixo E lembre-se Se a vida lhe dá lágrimas Faça dela Uma canção Ao criador Eu sou Maurício Bezerra E breve voltaremos Com mais informações Do Brasil E do mundo Mais informações Visite o portal Do CLM Brasil Sua revista eletrônica Das principais notícias Do Brasil E do mundo Se inscreva no canal Do CLM Notícias Ative o sininho E compartilhe Essa notícia Em suas redes sociais